Porque a Tramontina é uma empresa voltada para a casa. Então aqui desde a ferramenta para a construção da casa até o interruptor para a energia elétrica. Então nós temos tudo. Para os nossos consumidores a oportunidade de viver uma experiência do mundo Tramontina. Então vejam, está dividido por mundos esta loja e isto dá uma demonstração muito legal onde as pessoas tem uma vivência espetacular dentro da equipe. Quando tu entrar num mundo de facas, eles vão perceber que tem facas para todo tipo de uso. Porque normalmente quando a gente pensa numa faca, a gente acha que a faca serve para tudo. Não, tem faca para tomate, tem faca para pão, tem faca para carne e assim por diante. E temos também a possibilidade inclusive de gravar personalizadas nesta loja. Nós temos uma gama de 18 mil produtos diferentes. Nós temos mais de 70 mil clientes no Brasil, clientes lojas. Só que as gôndolas não são elásticas. Então nós vimos a necessidade de ter espaços onde seriam verdadeiros laboratórios para a Tramontina. Para mostrar toda a sua linha para os consumidores. E mostrar possibilidades de apresentação em espaços diferenciados para os nossos lojistas. Hoje já estamos com sete lojas no Brasil, tá? E duas factories. Há uma aqui em Carlos Arroz e a outra em Farroupilha. E já temos três no exterior. Esse é o futuro. Nós temos que estar próximos do consumidor. Tchau. 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 Tchau.